Salve família, firmeza, mais um videozão, saiu a atualização deste joguinho com o novo caminhão, tá? É um jogo bem completo de carro, moto, caminhão e tudo mais, sou parceiro do jogo, dá uma liga aí, ó Jogo diferenciado, tá? Só você correr na descrição e tá baixando o seu jogo, tá? Baixa o jogo aí, marcha na boneca, tá? Vamos vir aqui, ó, mostrar pra você o nome de carro que tem no jogo, família, o nome de carro que tem no jogo Willian, qual o nome do jogo? Mano, só você correr na descrição e tá baixando o jogo, não fica procurando o nome não, baixa na descrição aí, já foi, ó Tem a foto da minha Brasília velha ali, né? A logo do meu canal, eu com a Roneteira, né? Tudo mais Vamos vir aqui, pra quem não sabe também, eu tô fazendo meu jogo de carro rebaixado, morou? Só você ir na descrição e baixar Não é que eu tô fazendo, não é porque eu tô fazendo meu jogo, né? Vou parar de gravar outro jogo, não, mano Eu continuo gravando os outros jogos, tá ligado? Normalmente, não muda nada, tá ligado? Cada um tem seu jogo, né, velho? Daquele modelo, aí, ó, não é porque, ah, Willian, tá fazendo seu jogo, não é gravar mais o jogo dos outros Nada a ver, continuo gravando o jogo de todo mundo, né? Eu gosto de jogar jogo, mano Cada jogo diferenciado é mais top, né? Aí, ó, o caminhão novo é esse aqui, ó Vamos clicar aqui, ó, deixa eu ver aqui o negócio, mano, eu tava pensando aqui Deixa eu ver se eu encontro aqui, velho Ah, não deu sono, desculpa aí pelo abrimento de boca, né? Cadê, 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 cadê? É isso mesmo, né? Então eu tava pensando errado Foi em outro jogo que eu vi Que tinha um carro diferente, né? Vamos comprar aqui o caminhão? Vamos jogar, né? Você liga o caminhão aqui, ó E veio também um novo trabalho pro caminhão, tá? Já tinha um minimapa já, acho que tinha, né, velho? Vamos vir aqui, ó, botões Acelerômetro, né? Renderização da câmera, deixa no máximo O gráfico deixa alto Ok Tem ali uma moto, né? XRE 300 aqui, a suspensão do caminhão Vamos deixar aqui, Adão, ó Aí sim, esse caminhão aqui tá top, né? Esse novo caminhão aqui tá chavoso, meus amigos Vamos dar um Um circuito aqui com ele, né, velho? Calma, calma Olha o caminhãozinho aqui da hora Deixa eu ver pra onde é que eu vou pegar o rolê aqui, galera Pegar o rolê por aonde? Eu vou primeiro ver as cargas novas que vem pra ele ou não? Não, primeiro eu vou passar na oficina Que eu vou dar uma atenção Ah, tô aqui perto da carga já, né? Vamos escolher aqui uma carga pro caminhão novo, né? Vamos ver qual é os fretes que tem pra ele aqui Ver o frete, né? Pra nós fazer uma entreguinha Vamos vir aqui Final do domingão, né? Ótimo, final do domingão pra vocês Tem aqui cimento Granel Madeira, né? Vou utilizar essa granel aqui pra ver como é a granel Olha aí, ó Ó, a granel é top, velho É isso aí, ó É, o caminhão tá em ação, né, meu compadre? Só que eu não vou seguir a rota da entrega da carga, tá? Eu vou... Na... Oxê, mano, essa parte do mapa aqui é novo, né, velho Que da hora, velho Parte nova do mapa, tá vendo? Aumentou o mapa, aumentou um pouquinho, ó É isso mesmo, tá? O mapa tá mais maior, tá vendo aí, ó? Ah, teve ampliamento do mapa, não fui? Só não sei se foi nessa atualização, velho Isso aqui tinha não, né? Tinha não Teve ampliamento do mapa, se ligou? Essa entreguinha aqui já, é? Olha que da hora, velho Deixa eu ver essa entreguinha aqui É, vamos fazer a entreguinha aqui, ó Entreguei, né? Que da hora essa partinha do mapa, né? Olha aí, eu não vejo a hora de colocar um mapa novo no meu jogo também, mano Eu quero lutar pra conquistar um mapa diferente, tá ligado? Um mapa que não tem nenhum jogo, velho Tô lutando pra isso, mas por enquanto Tô com aquele mapa lá de início, né, não? Mas meu joguinho tá top, mano O jogo já tá com mais de 5 mil downloads na Play Store Tô muito feliz com isso E é isso aí Só marcha, né? E agradecer também a cada um que tá apoiando o meu jogo Na apoiando o meu projetinho Pra quem não tá apoiando também Agradeça do mesmo jeito, né? O legal é que você consegue colocar até o som no caminhão Dá um liga aqui, ó Vamos vir aqui na oficina Colocar aqui o som Ah, enjoa jogar com o caminhão Vai jogar com a moto, né? Tem só uma moto por enquanto Não quero jogar com a moto Joga com outro carro qualquer Vou colocar até um som estilo dummy no caminhão Que da hora Vamos botar esse som estilo dummy no caminhão É o único caminhão do Brasil com som estilo dummy, né? Olha aí, ó Esse é diferenciado, né? Aí aqui a pintura, né? Você está Trocando a cor do caminhão Vamos entrar aqui, ó O caminhão é bem apertado pra entrar aqui dentro Ixi, entrou, mano Vai dar ruim, será, velho? Nossa, vai dar ruim na saída, velho Mas o motorista aqui é Chofé treinado, né? Opa Cor do caminhão Vou utilizar ele vermelho Cor do som Consegue alterar a cor do som, né, velho? Roda Roda deixar preta aí, né? Já foi Vamos voltar aqui O som não consegui mudar Porque essa caixa não muda, não Já é dessa cor mesmo Agora outro modelo de som Consegue trocar a cor, né, velho? Está hackeado o caminhão Está hackeado, né? Aí você pode vir aqui Para estar trocando a roda do caminhão, tá? Eu não vou trocar a roda do caminhão agora Tem ali o Local que você está pegando o jet ski, tá? Se eu não me engano Consegue pegar o jet ski no caminhão, tá? Eu não vou pegar agora Vamos vir ali pegar uma carga nova para o caminhão, velho Na loja de roupa Tem a camisa no meu canal também, beleza? Vamos estar vindo aqui Opa Vamos vir aqui, ó Parar o caminhão aqui E está Escolhendo outro modelo de carga, né, velho? Cadê? 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 Aqui também tem um caminhão guincho Tá, você trabalha guinchando os carros Vamos pegar a carga de De cimento Opa Eu pego qual carga? De madeira ou cimento? Vamos pegar cimento, velho? Aí a carga de cimento Ah, pegou foi madeira, não foi? Peguei foi a carga de madeira Tá de boa, né? Vou ali na favela Para você dar atenção na favela Mas gostei Naquela parte nova do mapa Eu não tinha visto Não sei se veio na atualização da agora Porque teve uma atualização Que eu não gravei, cara Eu olhei lá Falou que estava vindo só correção de bug Eu nem gravei Olha aí, ó Olha só a favelinha Que da hora aí, ó Olha a Blitz Olha a Blitz Ô, Blitzero Tamo junto, seus policiais Vambora Dá um ligo na favela, família Vamos vir aqui na quebradinha Quebrada é quebrada Calma, calma Favelinha bem extensa, né? Bom, vou estar jogando agora Com outro carro normal, né? Não vou jogar com caminhão mais Deixa eu botar o quê? Reiniciar, né? É, reiniciar Tem que colocar Vou estar pegando aqui Esse carro É o novo que veio Tá um golzinho quadrado É Tem mais carro aqui também Saveiro, né? Tem Golf É, Gol É, outros carros também, né? I8 Railux antiga SW4, né? GTR Carro do ovo Olha o caminhão guincho aí, família Dá atenção no caminhão guincho, ó Vou estar escolhendo aqui um carro Qualquer Vou pegar esse golzinho quadrado, velho Olha o golzinho quadrado Que da hora, ó Dá um jet de gol quadrado na cidade Calma E o jet ski Você consegue pegar o jet ski Tá aí Tá colocando ele na água, tá? Isso que é o da hora Consegue trabalhar também com os carros, bonou? Vou só dar só um circuito aqui Deixa eu mexer aqui no gráfico Renderização, ó Já foi Tá no strike já, né, velho? Bora, caminhoneiro Ambulância aí do SAMU, né? Olha o SAMU Golzinho quadrado tá top, né? Cadê a parte lá que eu falei que veio nova? Não encontrei não, foi? Desapareceu aquela parte que já tinha no jogo Eu tô bestando Falando que veio nova Deixa eu ver se eu encontro aqui Eu vi que eu não peguei o caminhão, não foi? Eu falei que essa parte aqui é nova, né, mano? Foi por aqui, foi? Será que a dita que o negócio sumiu, velho? Ah, foi por aqui, ó Aqui é nova mesmo essa parte, tá? Isso aqui é nova que veio Dá um liga Você vem aqui, ó A gente não tinha isso aqui, não Aí, ó Que da hora Vamos dar um circuito aqui nessa parte nova Pra nós conhecerem, né, velho? Opa Vamos falar assim Novamente do mapa, né? Mapa novo, será? Ali é o que? O negócio de vender tecido, papelaria Nem vi Passei rápido, não foi? Olha que da hora aí, ó Por aqui, por aqui Olha, o Golzinho tá subindo por todo canto, né? Golzinho aqui é super Mega Rampador, né? Rampa tudo o Golzinho aqui, ó Goleta é goleta Uma pracinha aí, ó Deixa eu ver pra onde é que eu vou passar Vou mudar Uma troca de carro de novo, velho Trocar de carro de novo aqui, rapidão Peguei esse carro aqui, mano Esse carro é top, tá? Esse carro é lançamento Foi lançamento aqui? 2021, não foi? Olha aí, ó Olha a camisa do meu canal, olha aí, ó Vou pegar aqui a XRE300 Pra vocês dão atenção, ó Subir na moto Funciona a XR1, ó Só dá jet na cidade Uma XRE300, ó Tamo de XRE, né? XR1 top Olha aqui, essa favelinha aqui é bem simples, né? Logo no início que veio no jogo E galera, por hoje é só Se você clicar no vídeo desse Tá aparecendo aí E continuar Assistindo o vídeo no canal Mais diferenciado Corra na descrição Baixa o jogo, tá? Tem também meu jogo de carro rebaixado O nome do meu jogo é Carros Baixo, tá? Tá na descrição também Se você tá baixando Uma viatura aí, ó Batei na viatura Deu ruim pra nós, não foi? É, meu Deus Agora só Correr, né? Corra, mas corra Muito correndo mesmo Falou, valeu Fui Aparecendo o vídeo na tela Escolha um vídeo desse aí E continua Assistindo o vídeo No canal mais diferenciado Pra quem tá vendo o vídeo Agora no domingão, né? Ótimo Do final do domingão pra nós Quem tá vendo na segunda Ótima segunda Ótima terça Ótima quarta Ótima quinta Não sei E é isso aí Só marcha que voa Falou, valeu Fui Baixa o jogo Espia o jogo aí Muita coisa legal no joguinho E garanto que você Não vai se arrepender De ter baixado ele, morô? Marcha que marcha Vamos subir aqui a escada Com ela Sobe, 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 sobe Sobe não, né? Deu ruim